Oi, sai da prima, cara! Sai da prima, cara! O Helo hoje é totalmente diferente. E eu acho que ele que agora está muito mais responsável do que estava. Eu não sei se ele sabe andar de skate. Eu sei, porque eu já vi. Eu sou se a vocês não lhes fazia seguro.